E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo, esse carinha aqui é o mestre do terror. E hoje a gente vai falar, acreditem, pasmem, da revista do Gugu. Quem diria que esse dia ia chegar, hein? Pois vamos falar da revista do Gugu. Eu tenho um único exemplar desta maravilha. É o exemplar de número 15 da Editora Abril. Isto foi publicado lá pelos idos de 89. Olha aí, é uma revista pré-noventista. É mais uma daquelas revistas filhas daquela época em que basicamente tudo virava quadrinhos nesse país, né? Personagens de TV, apresentadores de TV e por aí vai. Todo mundo virava quadrinhos. Era uma febre. Era uma vibe que tomou conta de tudo. E o Gugu não podia ser diferente. O mestre do terror aqui tá... Recepcionado, eu acho. Mas faz parte, meu amigo. Faz parte. O curioso da revista do Gugu, pelo menos desse exemplar que eu tenho, porque eu confesso que eu nunca tive nenhum outro. Eu lembro, claro, de quando a revista foi lançada. Eu lembro de ter visto em banca. Mas eu nunca comprei. Eu nunca me interessei em comprar. Mas essa edição em especial aqui, ela tem umas coisas que me deixam muito curioso. Eu acho muito interessantes. Tão interessantes que eu bati na câmera como sempre. Mas eu acho muito interessante. Porque é o tipo de coisa que só poderia acontecer naquela época. Anos 80 e anos 90. Não há outra maneira. Hoje em dia, isso seria mimimi. Total e absoluto. Essa revista poderia figurar na nossa série de humor às segundas-feiras. A série que tá rolando no canal aí no momento. Poderia facilmente aparecer ali. Mas eu acho que ela merece um videozinho mais solo por causa destas particularidades. Vamos começar pela capa. Olha essa capa. Amor à primeira mordida. Temos aqui o Gugu em sua versão quadrinhos, né? Em sua versão comics. E essa personagem aqui que é uma vampira. Percebam os trajes à vestimenta da vampira. Isso já está dizendo que veio numa revista que era para um público majoritariamente infantil. Lembrem-se disso. Aí você abre a revista, essa pérola. E o que você descobre aqui? No expediente. O argumento é da Tina Gloria, que eu confesso que eu não conheço. E os desenhos? O Watson Portela. Quem não conhece o Watson Portela? Absolutamente todo mundo conhece, sabe? É um dos grandes nomes do quadrinho nacional. E a edição basicamente inteira é desenhada pelo Watson Portela. Toda ela são desenhos do Watson. Eu não sei dizer, como eu disse, não colecionei, não comprei outras. Eu não sei dizer se as outras edições da revista do Gugu eram todas desenhadas pelo Watson. Eu até acho que não. Não sei quanto tempo durou. Sabemos que chegou até o número 15. O que já é uma coisa de se surpreender. Mas qual é a questão que eu acho curioso? É como eu disse, porque é uma revista majoritariamente para um público infantil. Quanto a isso, não há dúvida. Desenhada pelo grande Watson. Só que o Watson, todos nós sabemos, como a gigantesca maioria dos quadrinistas deste país, principalmente naquela época, o cara fez o que pôde para sobreviver. E uma das coisas que o Watson fez foi desenhar quadrinho erótico. O quadrinho pornô. E cara, eu tenho a impressão de que quando o Watson foi trabalhar na revista do Gugu, ele ainda não tinha conseguido sair dessa pegada do quadrinho erótico. Eu acho que a coisa estava entranhada dele. Sabe quando a gente ouviu falar que um ator se prepara para fazer um personagem e depois ele tem dificuldade de sair do personagem? Eu acho que o Watson não conseguiu sair facilmente. De desenhista de arte erótica. E como eu disse, começa pela capa. Olha o vestimento. Aí você vai lendo a história. A história principal é basicamente uma vampira que se apaixona pelo Gugu. Sabe-se lá porquê. E ela, entre todas as comicidades possíveis, nessa comicidade toda, ela quer conquistar o Gugu. E ela faz ali mil e uma artimanhas. Até aí. Beleza. Uma história clichêzinha. Um humorzinho básico. Mas olha as cenas que vão acontecendo, meus amigos. Olha isso. Olha isso. O Watson, ele realmente não conseguiu se desfazer daquela pegada erótica. Só pode. E aí você acha que é só nessa história? Não. Olha isso aqui que maravilha. Os anos 80 e 90 eram maravilhosos mesmo. Olha isso aqui. O que nós temos aqui? Aí alguém vai dizer, cara, mas o Gugu, nos programas dele de TV, era isso mesmo. Principalmente nos anos 90. Era uma época bizarra. Realmente. Realmente. E é isso mesmo que eu estou querendo mostrar. O quanto mudamos. O quanto hoje em dia somos cheios de coisinha. Olha o quadrinho para crianças da época. Olha essa cena. Olha as roupas do pessoal. E o Watson simplesmente botava uns enquadramentos muito, muito suspeitos em cada um, né? Olha. Isso aqui era para a venilada, entendeu? Para a garotada da época. Não tinha como escapar disso. E segue, cara. Segue. Aí temos uma outra história aqui. Pode observar que eu estou, né? Passando. A maioria das histórias, se não todas, é da Tina Glória como argumento. Sei lá se é o pseudônimo de alguém ou é um argumentista mesmo. E os desenhos são do Watson. E pode observar que eu estou passando até títulos e tal. Porque o que me interessa é o enfoque, velho. Olha isso aqui. Olha. Olha os enquadramentos do Watson. Era um cara... Olha. Era um cara... Olha essa cena. O que vocês me dizem disso? O que parece essa cena, gente? Parece o quê, meus amigos? Parece que o Gugu está tendo uma conversa com uma profissional. Se vocês me entendem. E não muda. Não fica por aí. Aí é que parece que ele encontrou a Xuxa. Né? Clara referência à Xuxa. Não há dúvida disso. E o nosso amigo Watson segue com seus enquadramentos suspeitos. Olha. Eu vou dizer para vocês. Nunca imaginei que a revistinha do Gugu, na época... Olha lá no fundo. Eu nunca imaginei que a revistinha do Gugu, na época... Podia ter essa pegadinha suspeita. Meus amigos. Isso aqui deve ter feito a alegria de muito moleque... Que não tinha coragem de ir até a banca... Convencer o jornaleiro a vender para ele uma revista adulta. Nem tinha tido acesso à coleção do pai ou do irmão mais velho. Não é possível. A que ponto chegamos? Hoje em dia... Essa capa hoje em dia já é motivo para alguém ser cancelado. Né? Teria que colocar aqui maior de 21. As histórias são bobas, simples, clichês... Né? Humorzinho básico e bem infantis. Mas só com esses enquadramentos e essa saliência, vamos dizer assim, do grande Watson... Essa revistinha aqui já ia dar problema hoje em dia. Será que na época eu acabei tendo uma ideia errada das revistinhas do Gugu? O que você me diz, mestre do terror? Será que o bagulho era outro nível e eu que nunca percebi? Bom... Agora é tarde. E era isso, eu tinha que fazer esse registro. Porque realmente a revistinha do Gugu não se parece nada com o que eu imaginava, hein? Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra nós. Pro mestre do terror. E pra mim? E aí E aí E aí